E aí, gente? Hoje eu fui no cinema assistir O Homem Invisível, que eu fiquei completamente, assim, em pasma. Ele tem no elenco, que é a protagonista, a Elizabeth Moss, que ela faz o conto da Aya, aquela série bem famosa das freiras e tal. Enfim, eu fui pro cinema pensando assim, ah, eu acho que é um filme legal, porque ele é um remake de um filme dos anos 30. Então, já me contou pontos e agora eu vou ver o original mesmo, pra ver se eles fizeram um paralelo, que eu acredito que eles mudaram bastante coisas. Mas eu fiquei bem impressionada, porque o filme te deixa numa tensão o tempo todo. É surreal, assim, um filme que não é pra ser um terror, mas se transforma num terror, porque a protagonista vira, assim, Ela vive um terror, literalmente, a pessoa não tem paz nunca. É horrível. Então, ela faz a personagem Cecília, que é casada com um milionário, Adrian, e ela sofre de um relacionamento abusivo, que vai ficando claro a partir do filme transcorrer, assim. E daí, eu comecei a ficar louca, 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 olhando aquilo ali, porque, gente, sério, vocês não têm noção. Quando vocês assistirem, vocês vão entender do que eu tô falando. Porque o filme começa assim, ela, não quero dar spoiler também, tem que me policiar, ela fugindo. Então, ela foge e tal, e daí tu pensa, ai, será que esse filme vai ser legal mesmo? Será que esse filme não vai ser meio parado? Será que esse filme vai ser assim e tal? E daí, durante o filme, tu vai entendendo. Claro, tu já sabe qual é a ideia principal do filme, ainda mais se tu viu o antigo, né? Então, eu já tava com uma ideia, assim, ah, daqui a pouco vai aparecer o Homem Invisível. Porque eu me esperei um pouco pra ter ideia naquele Homem Sem Sombra, que o Kevin Bacon faz um cara invisível. Então, eu achei que seria mais ou menos um filme assim, só que um pouco mais tecnológico, né? Porque aquele, se eu não me engano, é de 2000. Então, o filme vai acontecendo e, claro, ela fica e passa de louca. Todo mundo acha que ela é louca. E acontecem coisas assim, e o jeito que o diretor fez, o som, tudo, de uma maneira psicológica, parece que tu tá na visão da personagem. Então, tu fica se sentindo perturbada junto com ela. É uma coisa, assim, muito real. Eu fiquei transtornada, assim, no cinema. Imagina, ver no cinema é pior ainda, né? Então, assim, a pessoa começa a entrar numa transe e acontecem fatalidades horríveis, porque esse cara volta, né? Então, sem spoilers. É um filme, assim, maravilhoso que te surpreende, assim, de começo ao fim. Um filme, assim, que no final eu fiquei... Total. Do começo ao fim, tu não espera nada que vai acontecer. É simplesmente, assim, é um suspense que tem drama, tem terror, tem um... É um suspense psicológico horrível, sério. É um filme, assim, muito bom. Eu acho que tinha que concorrer o Oscar de tão bom. Porque é um filme totalmente completo, assim. E nunca tu tem certeza de nada nele. E isso é bem legal, que é uma coisa que tá faltando bastante nos filmes atuais. Não sei se vocês concordam. Mas tem vários filmes, assim, hoje em dia que tu olha e tu já sabe tudo que vai acontecer. E esse não. Esse tu fica o tempo todo pensando, meu Deus, e agora, e agora? Então, sinceramente, assim, é um filme que vale muito a pena. E aproveitem, já que tá no cinema, quem quiser assistir, super indico. É um filme, já que tá no cinema, quem quiser assistir, super indico.